Essa é a música do filme Acampamento de Férias 3 E você já pode assistir esse filme hoje na Netflix Será que vai ser melhor que eu te esqueça Naquele olhar eu encontrei Tudo que eu sempre sonhei Não quero mais esconder Do mundo esse meu segredo Quando imagino a gente O coração não dá sossego Como me apaixonei Agora não tem mais jeito Quando imagino a gente O coração não dá sossego Você adora K-pop Anime e games também Adora tudo que eu gosto Igual não tem mais ninguém A gente não se dá bem Meu coração diz que sim Lucas você é perfeito pra mim Não quero mais esconder Do mundo esse meu segredo Quando imagino a gente O coração não dá sossego Como me apaixonei Agora não tem mais jeito Quando imagino a gente O coração não dá sossego 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 Eu vou te conv化 Porque imagino a gente